E está quase tudo pronto para o tradicional desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. Estão sendo esperadas pelo menos 30 mil pessoas e foi feito um ensaio neste fim de semana para que tudo saia certinho no dia. Falta pouco para a Esplanada dos Ministérios em Brasília virar palco da comemoração da Independência do Brasil. Milhares de pessoas, entre militares da Marinha, aeronáutica e exército, além de estudantes, vão desfilar em marcha e em cima de veículos de guerra. E para garantir que tanta gente saiba o que fazer na hora, é preciso, é claro, ensaiar. E para isso, até o carro da presidência foi usado no treinamento. E ele fez sucesso por aqui. A gente conseguiu encostar, tirar uma foto. Acho assim que foi uma sensação muito boa de nacionalidade mesmo, de brasileira. Foi muito gostoso, muito bom. No dia do desfile, a bordo do Rolls Royce vai estar a presidenta Dilma Rousseff. Os detalhes da participação da presidenta foram acertados no ensaio, que ocorreu neste sábado. A banda também afinou os instrumentos para fazer bonito no dia 7 de setembro. São esperadas até 30 mil pessoas para assistir o desfile, mesmo número do público que compareceu no ano passado. Quem estava na esplanada este sábado, aproveitava para conferir de perto uma parte do que vai ser o evento. E já fazia planos para ver o show completo. A gente vê os bastidores, porque você assiste pela TV e vê aquela coisa maravilhosa e tal. E aí agora vê como o pessoal faz, como organiza. É uma magia diferente. Se quem está de fora se emociona ao assistir, para quem está dentro do desfile, não é diferente. Os estudantes que vão marchar à frente do grupamento escolar e segurar a bandeira do Brasil, sabem o porquê de comemorar a data. Foi um momento crucial que a gente conquistou nossa independência, que a gente teve a liberdade de fazer nossas próprias decisões sem estar sendo comandado por outras nações.